Fala, agora eu venho trazendo mais um vídeo pra vocês Oi gente, vamos tá fazendo a casa do Pedro Que a gente tá fazendo na cidade Vou mostrar pra vocês Aqui é uma loja Aqui é a drogaria Aqui é o Make Loge Feliz Aqui é o Tropical E aqui é a Escola do Pedro, Santo Antônio Olha que maneiro essa escola Pedro Gamer, né galera? Olha esse escola Vou mostrar pra vocês Olha o tanto de quadro Aqui é a casa Mas ele tá construindo ainda Só que ele não tá jogando comigo porque ele tá jogando futebol Né Pedro? Olha a tamanho da casa do Pedro Vamos pra baixo A cama é mal estilosa O porta Ah, olha como é que ele já é pratina dele Ele vai terminar isso aqui Mas a gente tá aqui fazendo uma bagada Vamos pegar a fornalha E também a tefto table Bora por aqui Seguindo aqui E bora por um tapete Só de efeito Só de efeito Agora pegar o mesmo que o encanto E tapete Vermelho Tô aqui E pô 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 aqui Tá muito estilosa Agora eu vou fazer a minha casa Já volto Voltei galera E quando acabar esse vídeo Eu vou trazer mais outros Que vai ser Dessa cidade A mesma Construindo a minha casa Porque tá com problema Meu só Ou talvez não É mó vizem mesmo Que vai estar a bau Nossa casa vai ser D Beleza Eu não peguei o bloco Ai que burrice Eu não peguei o bloco De que mal bonito E bora por um tapete Eu acho que vai ser D2 De vídeo Ah não Vai ter que ir mais Eu acho que vai ser 3 minutos Só mais Mas eu vou trazer Outro vídeo Pra fazer Pra construir a casa ainda Porque o meu Mobizem Tá Tá mudado Minha casa vai ser Doado Minha casa do Pedro Do bebê Que vai exigir Te demorar Muito mais Isso Eu acho que aqui Já tá bom Né galera Vou puxar aqui A traseira Ainda eu vou fazer A piscina Da casa do Pedro Bebês não manipulam Bebês não são entidades manipuladas E o Pedro Até tá cantando aqui A música Da piscina É mó Mas a nossa função É ir construindo Esse abraço Esse bebê E deixá-lo cada vez Mais próximo Do que ele precisa Porque isso Pelo menos nos dois primeiros anos Vai construindo a base Da segurança emocional Daí pra vida Quanto mais abraço Quanto mais colo Não existe isso De É De ser 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 E depois eu vou pegar o Victor Galera No outro vídeo Eu vou fazer o segundo andar Só que por enquanto Vai ser O Primeiro andar Que é no outro vídeo Eu acho que amanhã Vai lançar outro vídeo De 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 Victor Galera Você também Pode abaixar Victor Não É Sei Vai lá No Store Vector É assim mesmo Mas eu chamo ele De Victor Mas Você vai passar Um pouquinho De raiva Porque ele é Burro Ele é uma Ele é um Besto Mas se o seu celular For bom Aí vai Dá pra jogar Mas dá pra jogar Sim Eu tô confuso Agora entendi Agora a gente Vamos fazer Essa Essa Boa Aqui Pronto Não A gente Quebra Pronto, agora a gente vai fazer essa palhaça. Ih, rapaziada. O que a gente vai fazer mesmo? Ah, pegar a porta. Essa porta aqui, que eu gosto muito dela. Essa porta aqui fica maravilhosa em todas as casas. Só que eu acho que eu vou tentar puxar ela mais pra cá. Aí, agora sim, viu? O chão, no outro, quando a gente fazer o segundo andar, a gente vai fazer o chão. Eu esqueci que a gente ia fazer. Ah, eu não. Esse vidro, eu não gosto, porque ele é muito firme, então eu gosto desse aqui. Esse aqui. Porque demora muito pra fazer isso. Não, essas respostas não são sobre bebês nessas características de árvore de homem. É isso aqui. Não, é de geral. Não, é de geral. Mas não é de geral. Não, é de geral. Não, é de geral. Não, é de geral. Meu nome é Pedro, só que eu pus o canal assim mesmo. Eu tenho até um boneco de tigrão. Não, é de geral. Não, é de geral. Eu tenho até um boneco de tigrão. Eu tenho até uma câmera. Eu tenho até um boneco de tigrão. Eu tenho até um boneco de tigrão. Certo? Isso aqui. É umaolitластminute. Eu tenho até um boneco de tigrão. Eu tenho até um boneco de tigrão. Eu tenho-te para aOOOO daily. Eu não tô falando muito, galera, porque eu tô concentrado em fazer essa casa. Olha como tá essa casa. Tem que deixar um like, né, galera? Tem que ter um like. E deixa muito like, muito like pra cá. E muito comentários pra ficar legal. E se você deixar muito like, vai ter um vídeo especial. Então deixa seu like e corre pra cá. É, quem joga Free Fire comenta aí. E também fala pra ele assistir no celular dele. Se tiver, né, galera? Se tiver, né, galera? E galera, não perca. Agora, quando eu fazer esse teto, vai ter outro vídeo. Então não esquece. E o pai, eu mostro no apartom, a co-pultura, ela fez um vídeo. E o pessoal se sedacionou. Ele estava com uns pontinhos. Ele ficou mais sobre o vídeo. A gente tem trabalhado assim da cabeça do teto. O que já é uma romanticação tão grande em cima da maternidade, como se a gente não pudesse muito reclamar, e reclamar dos filhos é não amar e não tem nada a ver, né? Você pode amar demais. Eu, 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 o sucesso vai demorar. Eu imagino, como deu pra ser pra vocês, que realmente tem um tratamento de estresse, desespero, porque a gente vai ver, então não deve ser realmente... Mas por isso que eu achei muito interessante, eu agradeço muito a vocês, todo mundo que manda pra cá mensagem pra essa aula, porque nós não podemos falar sobre isso agora, talvez se eu tivesse lá ali entre nós, ninguém fez isso. É importante isso, eu acho que vocês... Ai, eu estou falando muito! Ai, é... Uma última frase pra gente deixar, que é um recado para as mães do dia de alta demanda, você não precisa ser ótimo, você precisa ser apenas suficiente, quebra... 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 Ah, que viagem é essa, meu parceiro? Ah, gente, estava lagado, o que que é isso? Você viu, galera? Estava... Que... Que viagem é essa, meu parceiro? Estava invisível, gente! Quem não viu, volta o vídeo aí! Porque esse bug foi legal! Pronto, terminamos! Pronto, terminamos! Agora eu vou acabar o vídeo por aqui! E deixe seu like, se inscreve no canal e... Tchau! Fui!